Fingerlings, vais brincar! O dedo não vai largar! Uau! A família Fingerlings não para de crescer! Descobre novos macaquinhos, unicórnios, pandas e até preguiças! Eles adoram pendurar-se e fazer sons divertidos! Receber muitos beijinhos, dormir e brincar no baloiço! Os Fingerlings Hugs dão muitos abracinhos! Fazem divertidos sons quando brincas com eles e repetem tudo o que disseres! Fofofinho! São os Fingerlings, da Concentra! Fofofinho!